Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim, eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo Bons Estudos. Continuação, então, do Código Penal. Hoje é domingo, 15 de setembro de 2019, então a lei está atualizada até a data de hoje. Estamos no site do planalto.gov.br. Artigo 49. Seção 3 da Pena de Multa. Multa. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. § 1º O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário. § 2º O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa. Artigo 50. A multa deve ser paga dentro de dez dias depois de transitada em julgada a sentença, a requerimento do condenado, e, conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. § 1º A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, quando a aplicada isoladamente, b aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos, c concedida a suspensão condicional da pena. § 2º O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Conversão da multa e revogação Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas de legislação relativa à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. § 2º Suspensão da execução da multa Art. 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. CAPÍTULO II DA COMBINAÇÃO DAS PENAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE Art. 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. CAPÍTULO II Penas restritivas de direitos Art. 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis independentemente de combinação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a um ano, ou nos crimes culposos. CAPÍTULO II Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída e salvado disposto no § 4º do art. 46. Art. 56. As penas de interdição previstas nos incisos 1 e 2 do art. 47 deste Código aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos direitos que lhes são inerentes. Art. 57. A pena de interdição prevista no inciso 3 do art. 47 deste Código aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Pena de multa Art. 58. A multa prevista em cada tipo legal de crime tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código. Art. 59. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do art. 44 e no parágrafo segundo do art. 60 deste Código aplica-se independentemente de combinação na parte especial. CAPÍTULO 3 DA APLICAÇÃO DA PENA FIXAÇÃO DA PENA Art. 59. O juiz, atendendo a compatibilidade aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. I – as penas aplicáveis dentre as combinadas. II – a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. III – regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. IV – a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena secabível. Critérios especiais da pena de multa Art. 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. § 1º A multa deve ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Multa substitutiva § 2º A pena privativa de liberdade, aplicada em um superior a seis meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios nos incisos segundo e terceiro do art. 44 deste Código. Circunstâncias agravantes Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando constituem ou qualificam o crime. Inciso I. A reincidência Inciso II. Ter o agente cometido o crime A. Por motivo fútil ou torpe B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime C. A traição, emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido D. Com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum E. Contra ascendente e descendente, irmão ou cônjuge F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica G. Com abuso de poder ou violação, de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão A. H. Contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida A. I. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade A. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido A. I. Em estado de embriaguez pré-ordenada Agravantes no caso de concurso de pessoas Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que Inciso 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes Inciso 2. Coage ou induz outrem a execução material do crime Inciso 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal Inciso 4. Executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa Reincidência Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete o novo crime, depois de transitar em julgado, a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior Art. 64. Para efeito de reincidência Inciso 1. Não prevalece a condenação anterior, se entre a data de cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de tempo superior a cinco anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer a revogação Inciso 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos Circunstâncias atenuantes Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena Inciso 1. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 anos na data de sentença Inciso 2. O desconhecimento da lei Inciso 3. Ter o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 anos na data de sentença A cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral B procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano C cometido o crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima D Confessado espontaneamente perante autoridade à autoria do crime Alineia, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, senão o provocou Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei Concursos de circunstâncias agravantes e atenuantes Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultem dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência Cálculo da pena Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes, por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Concurso material Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se cumulativamente às penas privativas de liberdade em que haja incorrido, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Parágrafo 1º. Na hipótese desse artigo, quando o agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os quais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse Código. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si, exclusivamente às demais. Concurso formal Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se é iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso de um sexto até metade após penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante a disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder o que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Crime Continuado Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem às subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicam-se-lhe a pena de um só dos crimes, se é idênticas ou, a mais grave, se é diversa, aumentada, e, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade da agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se é idênticas ou, a mais grave, se é diversas, até o tríplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código. Multas no concurso de crimes Art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Erro na execução. Art. 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplique-se a regra do art. 70 deste Código. Resultado diverso do pretendido Art. 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde, por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorrer também o resultado pretendido, aplique-se a regra do art. 70 deste Código. Limite das Penas Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. § 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 30 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. § 2º Sobrevindo à condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova a unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Concurso de Infrações Art. 76. No concurso de infrações, executar-se-á, primeiramente, a pena mais grave. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo Bons Estudos. Dando continuação ao Código Penal, hoje é domingo 15 de setembro de 2019, então a lei está atualizada até a presente data. Fonte do conteúdo planalto.gov.br. CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA REQUISITOS DA SUSPENSÃO DA PENA Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa por dois a quatro anos, desde que, inciso I, o condenado não seja reincidente em crime doloso. 2 a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. 3 não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. § 1º A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. § 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de 60 anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Art. 78. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. § 1º No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade. Art. 46. Ou submeter-se à limitação de fim de semana. Art. 48. § 2º Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Art. 48. A proibição de frequentar determinados lugares. Art. 49. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. Art. 49. C comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Art. 49. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Art. 50. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos, nem à multa. Revogação obrigatória Art. 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário art. 50. A suspensão é condenada em sentença irrecorrível por crime doloso. Inciso 2. Frusta, embora solvente, a execução de pena, de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Inciso 3. Descumpre a condição do § 1º do art. 78 deste Código. Revogação facultativa § 1º. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta, ou é irrecorrivelmente condenado, por crime culposo ou por contravenção, à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Prorrogação do período de prova § 2º. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. § 3º. Quando facultativa revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi ofixado. Cumprimento das condições Art. 82. Expirado o prazo, sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. CAPÍTULO V Do Livramento Condicional Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional a condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que, inciso I, cumprida mais de um terço da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Inciso II Inciso II Cumprida mais da metade, se o condenado for reincidente em crime doloso. Inciso III Comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto. Inciso IV Inciso IV Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Inciso V Cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Inciso IV Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Soma de Penas Art. 84. As penas que correspondem às infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Art. 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Revogação do livramento Art. 86. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível. Inciso I. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Inciso II. Por crime anterior, observado e disposto no art. 84 deste Código. Revogação facultativa Art. 87. O juiz poderá também revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, à pena que não seja privativa de liberdade. Art. 88. Revogado o livramento não poderá ser novamente concedido, salvo quando revogação resulta de condenação por crime anterior àquele benefício. Não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção Art. 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Art. 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. CAPÍTULO VI CAPÍTULO VI Dos efeitos da condenação Efeitos genéricos e específicos Art. 91. São efeitos da condenação 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime 2. A pena em favor da União é salvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé A. dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alinação, uso, porte ou detenção, constitua fato ilícito. A. do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente em prática de fato criminoso. § 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. § 2º Na hipótese do § 1º, as medidas executórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado, para a posterior decretação da perda. Art. 92. São também efeitos da condenação. I. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade, por tempo igual ou superior a um ano, os crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. B. Quando for aplicada pena privativa de liberdade, por tempo superior a quatro anos nos demais casos. § 2º A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeitos à perda de reclusão, cometidos contra outro e igualmente titular, do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Inciso III. Inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. CAPÍTULO VII Da Reabilitação Artigo 93 A reabilitação alcança quaisquer penas privativas, penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 deste Código, dada reintegração na situação anterior nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Artigo 94 A reabilitação poderá ser requerida decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e ou do livramento condicional, se não sobreviver revogação, desde que o condenado, Inciso 1 tenha tido domicílio no país no prazo acima referido. Inciso 2 tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Inciso 3 tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de eu fazer até o dia do pedido onde exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou inovação da dívida. Parágrafo único Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído, com novos elementos comprovatórios dos requisitos necessários. Artigo 95 A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Gratulio Gratulio